Cientista é profissão? É. Eu acho que é. Eu acho que... Eu hoje já fiz ciência. Não, calma, deixa eu explicar. Calma, calma, respira. Respira. Porque a briga lá só... Não, mas eu acho que a partir do momento... Não, mas eu acho que faz, porque é uma profissão que tem tantas subdivisões, você pode ser, sei lá, especialista em cada área. Mas em casa, sua profissão é ecólogo, no seu caso, ou biólogo, tal, ou cientista. Então, a minha formação é ecólogo. Então, se você pegar, eu tenho um diploma lá em casa que diz que eu tenho mestrado em ecologia. Não está escrito que você é cientista. Não está escrito que eu sou cientista. Tanto que eu não estou cientista. Eu já fui cientista. Eu já fiz ciência. Eu não faço ciência mais. Hoje eu trabalho com outra coisa. Hoje eu trabalho com comunicação. Com comunicação de ciência. Tudo bem, eu continuo e eu continuo conversando, estudando muito ciência, eu adoro ciência. Mas eu não sou cientista. Então, a partir do momento em que uma pessoa ganha um dinheiro, que é uma definição clássica do que é uma profissão, você ganha um salário para fazer uma determinada coisa. Então, a partir do momento em que você ganha um salário para fazer uma determinada coisa, você tem uma profissão ligada àquela coisa. Então, quando eu era cientista, mesmo ganhando bolsa, eu ganhava dinheiro todo dia cinco. Às vezes não, mas todo dia cinco. Mas daí não é culpa minha. Mas às vezes não. Caiu o meu salário, que era a minha bolsa, no meu caso. A gente não pegou a fase triste. Não, a gente pegou a fase boa. Nos anos 90, que o pessoal não sabia literalmente a ordem. Ou os anos 2010 também, 2015, que aconteceu isso. Mas a partir do momento que você, por exemplo, um professor da Unicamp, que tem salário e que parte das atribuições é fazer pesquisa, existe a profissão cientista. Eu não sou cientista mais. Eu estudo ciência todo dia. Eu leio o artigo todo dia. Mas eu não estou praticando ciência. Eu estou praticando divulgação. Mas você ter o título de ecólogo, o diploma de ecólogo, não te faz ser um cientista? Não. Para conseguir o título de ecólogo, eu precisei fazer ciência. Mas eu não faço ciência mais. E eu não recebo dinheiro para isso. Então, a definição clássica de uma profissão é você ser pago para fazer aquilo. Tá. Não necessariamente. Ih. Não, como não? Não necessariamente. O que me deu um exemplo de uma profissão que você não... Digamos que você... Não, por exemplo, eu me formei em biologia. Isso. Pago CRBIO. Você é formado em... Não, agora... Aí você é biólogo. Faço coisas... Tipo, minha profissão... Toda vez que o pessoal pede para escrever alguma coisa, eu falo, profissão, eu falo, biólogo. Não, tá bom, mas... É para isso que sou capaz... Por exemplo, então, espera lá. Digamos que você se formou... Eu vou pegar um exemplo baseado nos meus amigos. Digamos que você se formou em geossciências. Formou em geologia. Você é um geólogo. Isso. Durante três meses, você não arrumou consultoria nenhuma para fazer, nenhuma empresa te contratou. Durante aqueles três meses, você entra em estágio de animação suspensa, você não é mais um geólogo. Eu não estou sendo pago! Eu não sou geólogo! E depois volta. É que você está confundindo, na minha visão de mundo, uma titulação. Isso as pessoas não vão tirar de você. Mas é uma profissão. Não, mas é a sua titulação... Para o que é qual o seu profissional? Que te permite exercer uma profissão que se torna profissão a partir do momento que você tem o trabalho. Porque você está falando que você é um desempregado. Se você é um desempregado, você perdeu a profissão. Não, se você é um desempregado, você não está exercendo aquela profissão. Sim, mas você ainda é um profissional. Não, você é um profissional. Você tem a possibilidade de exercer a profissão. Quer ver um exemplo que o pessoal vai ficar puto? Ator. Ator. Deve estar tendo trimelique em casa. De falar assim, o cara está há dois anos sem trabalhar. E aí você está falando, como assim? Não é minha profissão, cacete. É que a definição que eu estou usando é uma definição clássica do que é trabalho e do que é trabalho remunerado. Você é um profissional de uma determinada área, a hora que você está fazendo aquilo, que você está sendo pago para fazer aquilo. A hora que você tem um diploma, isso te permite fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que não seja um biólogo ou que não tenha CRBio... Então, eu sou formado em Biologia, eu não pago CRBio, eu não sou biólogo porque eu não posso exercer a profissão biólogo, certo? Só que eu não estar trabalhando com Biologia não tira o fato de eu ser formado em Biologia. Mas eu não estou sendo biólogo. Então, a minha forma... Você não está sendo. Eu não estou exercendo aquele papel. Você só é um profissional numa área que você está exercendo aquilo. Mas e quando você... Você é cientista? Não. Então, calma. Mas é esse o ponto que eu estou querendo chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. E não estou chegando na conclusão. Estou falando de por que a resposta não é tão simples. Para começar, que nem toda profissão, você precisa ser formado. Volto à questão do ator. Jornalista hoje. Jornalista hoje não precisa mais. Isso é polêmico. Você tem faculdade de artes cênicas, tem faculdade de jornalismo, tem faculdade... Mas você pode exercer a profissão de ator de coisas que você tem faculdade. Mas olha o seu exemplo. Você está desempregado. O cara que não é formado em jornalismo. Pega o seu exemplo. Ele vira jornalista quando? Não. Tudo bem. Ele vira jornalista com a expertise dele. Não. Ele vira jornalista quando ele está exercendo a profissão de jornalista. Mas então, se ele for ficar desempregado, ele deixa de ser um jornalista? Ele deixa de ser jornalista. Ele não está exercendo. Mas vem cá. O pessoal é um maluco em casa. Como deve ser jornalista? O cara está há 20 anos trabalhando com jornalismo. De repente, o cara chega... Putz, vou ficar desempregado por um... Largou. Ah, lero, lero. Não é mais jornalista. Eu volto a mesma pergunta para você. Você é cientista? Então, mas é esse que é o ponto. Profissão biólogo. Não, mas a profissão... O cientista abarca uma cacetada de profissões dentro. É por isso que é difícil você dizer que cientista é uma profissão. Cientista é uma atuação. Mas a profissão do cientista... A profissão do cientista é adentro da sua área de especificidade. Então, a definição que eu fiz... Eu quero fazer uma definição também. Então faça. Posso fazer uma definição? Mas pera, pera. Você está ganhando... Você é um cartunista? Não, não, não. Você está ganhando dinheiro. Senão você deixou de ser cartunista. Presta atenção. Presta atenção. Olha o que você está falando. Escutem o que eu vou dizer. Se tem uma pessoa que tem uma profissão nessa mesa aqui que ganha dinheiro com o que faz, é o Carlos Rouss. É o Carlos Rouss. É o cara de pijama. É o cara de pijama. Se tem um cara que pode dizer eu sou profissional porque eu ganho dinheiro com o que eu faço, é o Carlos Rouss. Eu só queria dizer isso. Mas então você pode... Às vezes você é cientista, às vezes você não é cientista. Isso, a hora que você está trabalhando com o cientista. Você é o cavaleiro das trevas científico. Essa é a minha definição. Aparece o terraplanistro. Em breve, todas as esferas serão planas. Soltando o seu raio planificador. Aí aparece o sinal. Não fala isso que a galera agora vai pegar isso aí. Raio planificador é muito bom, cara. Aparece o sinal no céu noturno, holofótico, uma esfera. E aí aparece o divulgador científico, divulgador científico, o mundo precisa de mim. E aí pega a sua capa de divulgador científico, ô, divulgador científico. Tem que falar com essa voz assim. É, ala Batman. Essa é a minha definição. Só para ter uma terceira opção aqui também do que é cientista. É o cavaleiro das trevas. Mas eu concordo. Assim, mas aí eu sei o que você está falando. Eu também não me considero hoje um cientista. Mas, por exemplo, no ano retrasado me convidaram para um artigo. Sim. Eu escrevi. Então, durante aquele pequeno pedaço, eu era um cientista. Você está produzindo ciência? Estava. Naquele artigo? Estava. E aí tem o fator importante de profissão. Você recebeu para fazer isso? Não. Então, esse é um problema de definição. E aí a gente... Agora eu vou pegar a live de 11 horas e vou pegar um exemplo, tá? Dá licença, sacanico. Eu vou pegar esse exemplo. Pega aí, pega aí. A grande questão de toda essa discussão que nós estamos tendo é a mesma discussão que a galera tem quando a gente está discutindo com qualquer terraplanista, TDI ou qualquer coisa. Que é da onde a gente parte. Qual que é a premissa que a gente está partindo. A hora que eu crio uma premissa falando que, para mim, na minha visão de mundo e pelo que eu já li, quem está fazendo alguma coisa é aquela pessoa que recebe para aquilo? Que é uma definição que eu não estou tirando da minha bunda. É uma definição que existe. Sim. A sua profissão é aquilo que você recebe para fazer, certo? E você não concorda com essa definição básica, a nossa discussão ela perde todo o sentido. Por quê? Porque a base da nossa discussão ela é diferente. Por que eu estou dando esse exemplo? Por que eu falei do TDI? Sabe por que você está errado na hora que você vai discutir com o cara do TDI? Porque a definição de evolução dele é diferente da sua. Porque ele não tem a menor ideia nem do que é evolução. Então, o que eu quero dizer aqui é assim, você falar para mim, ah, eu não concordo com a sua definição básica do que é trabalho e do que é profissão, tudo bem. Você não concorda, eu dei uma definição, você deu outra e está tranquilo. Então, na minha visão existe a profissão cientista desde que você esteja trabalhando com ciência e principalmente no mundo que a gente vive hoje recebendo para isso. É só isso. E aí assim, eu não sou cientista mais, você não é, o Sérgio é. Mas por exemplo... Você é o quê? É tipo, eu sou geólogo barra cientista, cientista barra geólogo? Se você sair da Unicamp você vai continuar sendo cientista? Se eu fizer ciência. Se você fizer ciência. Essa é a parte importante da definição. Mas você ganha dinheiro. Mas como que o Sérgio não vai fazer? A gente acabou de falar que dinheiro é importante para ciência, como que você faz ciência sem ganhar dinheiro? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Isso daí tinha no museu. Tinha... Tinha... O que acontece? Tinha um cara no museu e agora, especificamente nesse momento, vai me fugir o nome dele. Que era muito interessante. Ele era um cara mais velho que eu via lá na coleção de insetos todo dia e eu falava, pô, tem um cara lá. Eu falava, é professor, é coisa, é uma pessoa mais velha já, não sei o que. Eu falava, o cara é professor e tal. E aí, um belo dia, eu estava conversando com meus amigos e os caras comentaram e falaram assim, não, ele não é professor, não. Falei, o que que é? Ah, ele é um, como eles falam, um engenheiro aposentado. Ele se aposentou, sempre foi apaixonado por insetos. Tá sempre aí, não sei o que. E o cara vem todo dia. Aí fala, tá bom. Eu disse, ah, que interessante. Aí você fala, é um voluntário, é um não sei o que. O cara tem mais publicação, todo mundo aqui junto. E ele publica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem paga o salário dele? A aposentadoria dele lá, que ele ganha como engenheiro, o dinheiro que ele juntou a vida inteira como engenheiro, como não sei o que. E ele faz ciência diariamente. Não ganha um puto pelo que ele faz como cientista, entendeu? Não tem o diploma, mas o cara faz ciência pra cacete. Tem conhecimento e tem ali a... Agora você vai perguntar, qual a profissão do cara? Não é cientista. engenheiro. Não, então, não é cientista. Porque a profissão cientista não é tão simples de definir quanto você está falando. É isso que eu estou dizendo. Não é tão simples. Sobre o raio planificador... Vamos voltar ao que importa. É.